Com imensa frequência ao longo do desenvolvimento do vosso código e durante a execução do vosso código, é necessário avaliar se determinadas variáveis existem, qual é o seu estado, se elas estão vazias, se estão nulas, etc. E o PHP contém um conjunto de mecanismos ou de construções que permitem fazer essa validação. Então chamamos isto de testar variáveis. Acontece inúmeras vezes no nosso código a necessidade de nós termos que verificar ou testar a existência de variáveis ou do seu próprio valor. E para isso o PHP tem então um conjunto de instruções internas, que nós chamamos de construções, e que permitem fazer esta verificação. Vamos ver aqui algumas. Neste caso temos, por exemplo, o is set. Tal como o próprio nome indica, significa na tradução pura de inglês para português, se está definido. Is set. Está definido? Sim ou não? Então esta construção permite verificar se uma variável está ou não definida. Ela retorna um verdadeiro ou um falso, consoante a análise que for feita. Então reparem aqui no exemplo, se eu tiver a variável a igual a 1, ela está claramente definida. Se eu colocar aqui um if is set a, a avaliação que aqui vai ser feita é verdadeira. Isto é, a variável a existe. Então está definida. Então neste caso iria ser executado este bloco de código e não este que aqui está. Obviamente se eu alterar aqui a variável para a, a, o que é que vai acontecer? Aqui ele vai perguntar ao sistema se a variável a existe. Ela de facto não existe aqui definida. Então iria ser executado este bloco que aqui está. Se tivermos uma variável definida, mas o seu valor for nulo, ou nulo neste caso, é considerada como uma variável inexistente. Porquê? Ela existe, mas não está propriamente definida. O valor nulo significa uma variável sem valor. Então reparem, se eu colocar aqui b igual a nulo, e se disser echo his set, e fizer aqui com um ternário, por exemplo, poderia-se fazer com uma construção destas, eu apenas fiz aqui de uma forma diferente. Então ele pergunta se está definido o b, se estiver diz sim, caso contrário diz não. Ora, neste caso ele vai dizer que não. Porquê? Porque b não tem valor atribuído e portanto não está definido, apesar da variável existir. Temos ainda uma outra construção chamada o empty. E o empty, neste caso, verifica se a variável tem um valor vazio. E o valor vazio pode ser o nulo, o zero, o falso ou uma string vazia. E retorna verdadeiro ou falso, consoante encontra ou não a variável neste estado. Então reparem, eu tenho aqui b igual a João. Ora, o b está vazio? Não. Então ele diz que é falso. O b não está vazio. Temos a variável c é igual a falso. O c está vazio? Sim, está vazio, é falso. Ok? Portanto, corresponde ao que está ali. No caso de um array, nós temos aqui um array vazio. Ora, também podemos utilizar aqui o empty nomes. Isto é, definir se o array está vazio. Neste caso vai dar true. E aqui no outro igual a nulo também vai dar true. porque existe a variável, mas ela está vazia porque tem um valor nulo. Nós podemos também usar a construção isNull. O isNull, tal como o próprio nome indica, verifica se uma variável tem valor nulo ou não. Isto é, ter valor nulo é um bocadinho subjetivo. Isto é, se ela está nula ou não. Então se eu tiver b igual a João e se perguntar é nulo, b obviamente que é falso. No caso de eu ter a variável c com nulo e perguntar se é nulo o c, ele vai dizer que é verdadeiro. Ok? Isto é, uma variável que esteja definida mas sem um valor atribuído, ou com um valor nulo, vai ser sempre verdadeira esta instrução que aqui está. Com o PHP 8 houve uma ligeira mudança na forma como o isNull funciona. Então o que acontecia antes do PHP 8 é que ao testar com o isNull uma variável inexistente, imaginem uma variável c, o que iria acontecer é que ele iria retornar um resultado verdadeiro, mas com um aviso a dizer, ah sim, esta variável não existe ou é nula. Neste caso a variável é nula e consequentemente atenção porque ela não existe. Com o PHP 8 passa a existir um erro de tipo. Isto é, se a variável não existe, então o problema aqui é o outro. E reparem, nós temos aqui o exemplo isNullD, D não existe aqui, então ele vai ter este resultado. Reparem, warning, undefined variable D. Ok? Então nós não podemos utilizar a partir do PHP 8 esta expressão sem que para isso exista a variável D anteriormente definida, mesmo que ela seja nula. E finalmente vejamos aqui o caso do unset. Ora, o unset permite, entre aspas, destruir uma variável. Isto é, existem duas formas de o fazer. Tradicionalmente há uma que até é bastante mais utilizada, que não é esta do unset. Mas entre as duas versões que já iremos falar aqui, há ligeiras diferenças de performance e de comportamento no que diz respeito ao sistema. Não é algo com que nós nos tínhamos que preocupar muito, mas é interessante nós percebermos isto. É diferente eu ter a variável A com um valor atribuído, portanto uma variável perfeitamente válida, e depois fazer o unset de A, ou então ter uma outra variável, poderia dizer que com o mesmo valor, não há problema nenhum, e depois dizer que B passa a ser igual a Null. Ora, estes dois casos têm dois comportamentos distintos como eu referi aqui em cima. No primeiro caso, que é este que aqui está, a variável é libertada, isto é, no próximo ciclo de limpeza do garbage collector, isto é, no sistema de gestão de memória, ela é removida da memória, isto é, é libertada por completo. No caso do segundo, da segunda expressão que nós aqui temos, a variável vai persistir na memória, mas sem um valor atribuído. Há uma pequena libertação de memória, porque existe apenas a variável e não existe o seu valor, ele é nulo, mas a variável fica lá. Então, neste caso, sugere-se, de facto, a utilização do unset, não só por uma questão de performance, vocês, obviamente, em scripts pequenos e em pequenas aplicações não vão notar uma diferença de performance, porque estamos a falar de pequenos apontamentos alocados à memória, mas em circunstância de leitura de código, fica muito mais interessante colocar aqui unset de A, porque desta forma nós conseguimos perceber claramente no código que estamos a deitar fora esta variável.